Ainda sinto o beijo da primeira vez Ainda lendo as coisas que a gente fez Você marcou meu coração e tatuou Do jeito que nunca esqueci do seu amor O nosso quarto é tão vazio sem você Na cama ainda sinto o cheiro do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo Outra vez Sofri demais dessa tristeza Então liguei Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou vendo o meu fim O meu coração não suporta essa dor A solidão machucou, torturou Sem você Sem você Sem você O nosso quarto é tão vazio sem você Na cama ainda sinto o cheiro do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo Outra vez Sofri demais dessa tristeza Então liguei Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou vendo o meu fim O meu coração O meu coração não suporta essa dor A solidão machucou A solidão machucou, torturou A solidão machucou, torturou A solidão machucou, torturou